Eu adoro o campo E eu prefiro a cidade E quando nós pensamos juntos Tudo se resolve melhor Emily e Alexander Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Estaremos combatendo mal Gostamos de visitar parentes Fazemos muitos amigos As empregas nos procuram Não temos medo dos perigos Há ratos malvados em todo lugar Todos enfrentamos E quando nós pensamos juntos No final sempre ganhamos Pra mundongos do campo e da cidade Formamos uma dupla legal Onde quer que haja aventura Nós estaremos lá Combatendo sempre o mal Esses camundongos maravilhosos e suas máquinas voadoras Oh Alexander, mas isso é tão emocionante Vamos participar da primeira corrida aérea Londres-Paris Aviões de todo mundo vão participar Emily Espero que o primo Gaston se lembre que nós vamos Estou pensando como nós saberemos onde encontrá-lo Emily, Alexander Subam aqui Vamos logo, Alexander Segurem-se Estou segurando Estou segurando Te peguei, Alexander Primos, vocês logo vão testemunhar a primeira corrida aérea de Londres para Paris Na qual eu, Gaston, vou ganhar o primeiro prêmio Um belo queijo camembert Que delícia Mal podemos esperar Uma aterrissagem perfeita, na minha opinião E um voo memorável, Gaston Vamos, quero que conheçam alguém Esta é a Carol Carol, estes são Emily e Alexander Oi, prazer em conhecê-los Carol é uma grande mecânica Ajudou o pai a construir esta magnífica máquina voadora Gaston, estou tendo probleminha com o motor Ser camundongo, venha calhar Bem, vamos ver Ah, sim Estou vendo o problema Por aqui, Reginaldo Filha, este é o Reginaldo Ele vai pilotar o nosso avião na grande corrida Mas eu pensei que você ia pilotar, pai Sim, eu sei Mas nossas chances são bem maiores com um piloto experiente Gaston Gaston Acabei Você estará acabado se não sair daí nesse exato minuto Eu sou o maior piloto do mundo E esta corrida já está ganhando Mas, primeiro um teste de voo Meu avião Contato Rápido, Gaston Funciona perfeitamente Bom trabalho, filha O piloto deles é realmente bom Ele perdeu as rodas Como é que ele vai pousar o avião? Oh, não Você está bem? Apenas eu O grande Reginaldo Poderia pousar até um avião sem rodas Ei, estas marcas foram feitas por uma chave inglesa Alguém soltou os parafusos das rodas de propósito O seu avião foi sabotado Quem faria uma coisa dessas? Oh, devo dizer que foi mesmo uma pena Por favor, permita que me apresente Meu nome é J.W. Rauwinger Milionário, piloto e inventor da maior máquina voadora da história da aviação Isso mesmo Amanhã meu avião vai ganhar esta corrida E quanto a esta coisa Bem, eu ficaria surpreso se saísse do chão É mesmo? Sim, é mesmo Vamos consertar o nosso avião Você vai ver Onde você vai agora, Gaston? Você virá Gaston, cuidado Eu preciso dar a senha secreta Sou eu, Gaston Grande voo, Gaston E aqui estão as máquinas voadoras Para a primeira corrida de Londres a Paris De camundongos e... ratos Ratos? Mas acontece que eles vão estragar tudo Lembre-se, Alexander, que os irmãos Rato Foram os inventores de uma das primeiras máquinas voadoras É, acho que você tem razão Eu não acredito Emily, Alexander, meus inimigos mortais Aqui para a corrida aérea Será que eu não posso ir para lugar algum onde não os encontre? Mas com os disfarce, eles não me reconhecerão Até que seja tarde demais Quem é ele, Gaston? É o terrível Fentley Barbic O mais malvado rato aviador que já pilotou um avião Tenho certeza que já vi esse rato em algum lugar Por que está me olhando? Nunca vi um rato tão magnífico em sua máquina voadora antes, hein? Bem, para ser honesta, nunca vi Mas você me parece terrivelmente familiar Já nos conhecemos? É impossível Meu nome é Bentley Fentley Barbic Ah, quer dizer, Bentley Barbic E eu não sou daqui Nem eu, Sr. Fentley Barbic Quer dizer, Barbic Meu primo Alexander e eu viemos da América Para assistir nosso primo Gaston Por acaso eu lhe perguntei de onde era? Eu acho que não Ora, Emily, não gaste seu fôlego conversando com esse rato mal criado Eu vou ganhar esta corrida, não importa como E eu vou providenciar para que o avião do seu primo não acabe a corrida Não é à toa que eles me chamam de sem rabo, não vale nada Bem, falando disso É hora de todos fazerem um teste de fogo Emily, você gostaria de vir comigo? Ah, eu adoraria Onde está o Alexander? Ah, hum, sementes de girassol Deliciosa torrada servida com um pouco de suco de maçã bem gostoso Temos que ir, voltaremos para encontrar o Alexander Mas onde foram todos? Ah, 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 ah Espere, Gaston Encomoda-se de ter outro passageiro Pare o avião, pare o avião Alexander, está tudo bem? O que é isso? Eu não sei, algo está errado Ufa Essa foi por pouco Aham, o que eu pensava? O que foi, Gaston? Alguém está vindo Eu vim aqui visitá-los quando vi seu avião Gaston, você quase bateu, o que aconteceu? Cortaram o suprimento de combustível Sabotagem Alguém tentou sabotar o meu avião também Os parafusos foram afrouxados Eu não sabia que a aviação era um negócio tão competitivo assim Vou ajudar ela a consertar seu avião Vamos ajudar também Não nos importamos de sujar nossas patas de vez em quando Fale só por você Ah, droga! É como pode um rato demoníaco fazer qualquer sabotagem por aqui com toda essa intromissão Nossa, que invenção interessante Balões cheios de gás hélio mantêm a nave flutuando É interessante, mas não é muito rápido Balões cheios com hélio, você disse Sempre que a Emily olha desse jeito, significa problemas para alguém Quem sabotou o avião do Gaston pode tentar novamente E acho que devemos estar preparados para isso Show! Sai, gato! Senhor Hauinger, o senhor me assustou Reginaldo, meu rapaz Eu estava pensando Está na hora de você se juntar a equipes vencedores Desta vez eu vou providenciar para que o avião caia com aqueles camundongos intrometidos dentro Ah, esses rabos falsos não falem nada Veja, aquele rato tem um rabo falso Tem razão E eu só conheço um rato sem rabo Sem rabo não vale nada O rato mais sujo do mundo E tem um camundongo que ele detesta mais do que qualquer outro camundongo no mundo Você Eu? Vamos Tantas máquinas voadoras e tão pouco tempo Bom, acho que vou começar com esta aqui Espere aí O que está fazendo aqui? Eu ia consertar o meu avião Aquele é o seu avião Meu Deus, você tem razão Minha visão deve estar fraca Acho que já está na hora de comprar uma lente para o outro olho Eu vou providenciar Não tão rápido Sem rabo Que queijada Eu fui descoberto Como ela me reconheceu com esse brilhante disfarce Ah, o que é isso? Que sorte Queijo Beijo Oi, sem rabo E... Adeus, sem rabo Olha, seus camundongos idiotas Isso não vai ficar assim Eu vou pegá-los Vocês não viram a última do sem rabo Não vale nada Boa viagem, sem rabo Adoro voar Agora sei exatamente como os pássaros se sentem O que foi isso? Apenas afrouxe estes parafusos aqui Isso deve impedir que a invenção voadora do Louis vá a qualquer lugar amanhã Oh, não Temos que avisar a Carol antes que alguém tente voar no seu avião Temos que sair daqui e avisar a Carol Mas... Estamos presos Ah, aí está você, gatinho Não se preocupe A esta hora, amanhã, estarei no círculo dos vencedores, viu? Tudo está pronto para a corrida Onde está o regional? Aí vem o seu piloto, papai Alô, e nós precisamos conversar Mudança de planos, amigo O regional vai voar comigo hoje Foi uma decisão de negócios Droga! Agora acabou Temos que nos retirar da corrida Mas, papai, por que não voa no lugar dele? Eu? Não, não é possível Não sou páreo para a habilidade de voo do original Talvez você não Lunga a história Tira a gente daqui, Gaston Oh, está bem Não saiam daí Eu já volto Algum problema, meu velho? Este é o maior mosquito que eu já vi em toda a minha vida Senhoras e senhores A corrida já vai começar Gaston, vimos o JW sabotando o avião da Carol Se não avisarmos a tempo, eles vão cair Carol e seu pai correm perigo Oh, não Estamos tarde demais A corrida está começando Vamos Mais rápido, mais rápido Ai, graças a Deus Segure, Xemili Segure-se todos Aleluia Gaston, estamos indo para o lado errado Por enquanto Gaston, você está na liderança Sou o único que sobrou na corrida Tudo o que tenho a fazer é chegar em Paris e ganhar a corrida e o queijo Esqueça o queijo, Gaston Temos que salvar a Carol É claro, como pude esquecer? Ora, vejam só Eles ainda estão voando Terei que fazer alguma coisa sobre isso Veja ali Nós já vamos cruzar o canal Eu providenciei para que a gauda do avião partisse Mas por que não partir? Eu tenho cuidado Ei, cuidado aí Ei, espere aí Eu não vou participar disso Então abandone o avião, rapaz Porque esta é a minha máquina voadora E na minha máquina voadora Você faz o que eu mandar Descendo Ai, o que ele está fazendo? Escute aqui O que acha que está fazendo? Estão ganhando a corrida, rapaz Trapaceando não vai ganhar Tanta, patada com isso O que pensa que está fazendo? Posso ser benancioso Mas não vão ganhar desse jeito Segure-se, Carol Essa vai passar perto Por que você? Ora, se eu Você é pagada por isso, Reginald? Eu prometo que você não vai voar nunca mais Raulinha Você é muito sujo Nós conseguimos, Carol Nós conseguimos Oh, não Você pilota, papai Eu vou consertar a cauda Carol Nós vamos pousar aí Gastão Nós nunca poderemos pousar Com a cauda quebrada Faltam muitas peças Eu não creio que possamos consertá-lo Ah, nós podemos sim Simplesmente faremos isso com o que temos E com um pouco de ajuda Gastão O seu avião Não se preocupe com o meu avião, Carol Não acredito que estou fazendo isso Não acredito que estou fazendo isso Eu não acredito que estou fazendo isso Eu não acredito que estou fazendo isso Está faltando um parafuso aqui Parafuso de reserva E o flap de reserva aqui Isso deve segurar A cauda está consertada, pai E bem na hora Aí está a Torre Eiffel Aqui está o primeiro prêmio Meus parabéns Obrigado Obrigado Venham comigo A linha de chegada da Corrida dos Camundongos é ali Infelizmente Lamentamos informar Que não há ganhadores Não terminei a corrida Mas pelo menos ajudamos a Carolia a ganhar Esperem Há um vencedor Ah, duplo Eu disse que ganharia e ganhei Aqui está o seu primeiro prêmio Os meus parabéns O mundialmente famoso Queijo Camembert Oh, já olhe se conseguiu Vingulão essa Emily e Alexander Lá está ele, policial Seu nome é sem rabo Não vale nada Ladrão de joias internacional Informante de gatos E tudo que os ratos fazem de sujeira Ele sabotou os aviões dos Camundongos O queijo é meu Eu venci injustamente Mas eu venci Ah, não Isso não Meu queijo Eu voltarei Ebre, Alexander Lembre-se das minhas palavras Vou pegá-los Por isso Puxa Não foi gentileza do senhor sem rabo Deixar como contribuição Seu belo queijo Camembert Aqui está uma outra aventura Bem sucedida Sabe, Alexander As recordações duram a vida toda É mesmo Mas não seria bom Como se fosse assim Com os queijos Hum 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.